A Redneck tem nove anos de estrada e deu início em um período que eu tive que me afastar da música. Eu precisava ficar uns dois meses sem cantar, dois, três meses sem cantar por quando a banda Redneck nasceu. E nós estamos na terceira geração de banda e hoje é o Gustavo Juárez, que é um ícone da música canta também, toca pedal steel, toca dobro, toca de tudo, meu marido, ele também faz parte da banda hoje, meu cunhado Pipe Juárez na batera, então a gente está em família. E o Tiago, que é mais do que da família, a gente já se conhece há muito tempo, ele fez parte da segunda geração da banda, saiu com um período fora que ele tinha outros projetos dele e sentiu saudade e voltou para a banda. Então estamos na terceira geração e eu acho que essa é a melhor geração da banda porque a gente está compondo, estamos mandando música para fora, nós temos uma música que toca na The Best Country Radio de Nashville e ficamos entre os melhores, entre os 40 melhores e isso motivou muito a gente, então a gente já está trabalhando mais isso e a gente tem um lado que assim, a Redneck é uma banda mais country rock porque todos da banda gostam de rock, então a gente tenta misturar um pouquinho disso e a gente tem uma resposta muito positiva do público porque é uma coisa diferente dos outros, cada um tem seu estilo de banda, de country e a Redneck é mais country and roll assim e a gente se inspira muito em Ramones, apesar de ser totalmente diferente do country music, a gente se inspira assim, nesse tipo de banda porque é a nossa raiz, é o que todo mundo gosta na banda e a gente compõe em cima disso e a resposta do público está sendo muito positiva, a resposta de fora do país está sendo muito positiva, a nossa música está tocando na Rússia, está tocando na Austrália, a gente recebe mensagem, hoje graças às redes sociais a gente pode, a gente sabe onde a nossa música está tocando, a gente tem o feedback, né? então eu já recebi mensagem da Rússia, já recebi mensagem de Nashville, de todos os lugares dos Estados Unidos, da Argentina, Peru, então assim, a gente sabe onde a nossa música está tocando no mundo e isso pra gente eu acho que não tem preço, então assim, a gente atingiu o nosso público brasileiro, que nos abraçou com todo carinho, com o nosso estilo mais meio punk, assim, um country punk, vamos dizer assim, e o público em geral no mundo aceitou muita gente, então graças a isso a gente vai continuar compondo, tem música nova vindo por aí, se Deus quiser, esse ano ainda a gente já lança alguma coisa e até nosso logo novo, a gente se inspirou no Ramones, né? Pra ficar bem, bem a nossa cara mesmo. E a origem do nome da banda veio de uma música da Gretchen Wilson, que eu ouvia Redneck Woman, me apaixonei pela música e o DJ Bolinha, das antigas já. Virou pra mim e falou assim, quer dizer, você tem que cantar essa música, eu virei pra ele e perguntei o que significava, porque eu não sabia, conheci o básico do básico do básico de inglês, aí ele virou pra mim e falou assim, é a mulher caipira, e aquilo ficou na minha cabeça, porque eu sou do interior, né, de São Paulo, eu nasci no interior do Paraná, então eu sou caipira, então Redneck vem disso, porque eu moro no interior, eu sou caipira e com muito orgulho, eu sou Redneck. E aí Obrigado.